O carro da alta escola subiu a calçada e invadiu este quiosque numa praça de Alexânia e atropelou três pessoas que esperavam para fazer a prova de volante. O veículo era dirigido por uma mulher que também fazia a prova. Segundo a polícia, a mulher já tinha sido reprovada no exame do DETRAN três vezes e na prova deste fim de semana tinha sido avisada pelo examinador de que estava reprovada outra vez e ao estacionar perdeu o controle e atingiu o quiosque. Em vez de frear o carro, teria trocado o pedal, segundo o depoimento que ela já prestou num documento lavrado pela polícia militar. Ela trocou o pedal, em vez de frear, teria acelerado, bateu no quiosque, infelizmente trouxe essa morte. DETRAN fica muito triste com a situação e nós vamos dar total assistência a todas as partes envolvidas nos fatos. A candidata Ana Márcia Gonçalves dos Santos e o examinador do DETRAN, Janilton de Mello Silva, devem ser indiciados por lesão corporal e por homicídio culposo. A princípio houve uma negligência do examinador, que estaria ali controlando a candidata no momento. Os dois responderiam pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito. Acredito eu que se trata de uma fatalidade. Tem que aguardar a perícia para ter a comprovação de realmente o que foi que ocorreu naquela situação. O Zani Alves Teixeira, a mulher que morreu, tinha 44 anos e foi sepultada em Lusiânia, onde morava. O examinador permaneceu no local, deu os primeiros socorros à vítima, considerando que ele é preparado para isso, ele é treinado para isso, deu os primeiros socorros até a chegada a SAMU, ele chamou a polícia militar para vir até o local e só depois que foi orientado para sair do local, inclusive fazer o bafômetro. A motorista que causou o acidente foi ouvida na delegacia de Águas Lindas, na mesma região de Alexânia, e foi liberada para voltar para casa em Brasília, onde mora atualmente. Nós procuramos uma autoescola de Goiânia para ver como funciona o exame para a carteira de motorista. O carro tem dois pedais de freio e embreagem do lado do examinador. Se o candidato perder o controle, ele pode assumir a direção e até parar o veículo. Esses carros têm o duplo comando de pedais, que é passado pelo Inmetro, tem a verificação do Inmetro, tem o setor de fiscalização do Detran também, que fiscaliza eles periodicamente, uma vez no ano a gente tem que levar na fiscalização para eles estar avaliando. Derli trabalha como instrutor há mais de 20 anos e nunca tinha ouvido falar de um acidente grave em aula ou exame do Detran. 24 anos que eu tenho autoescola, nunca vi. E colegas que já estão há mais anos no setor aí, também nunca viu.